Foi a primeira vez que estou a passar a ponte, é maravilhoso, adoro correr, faz bem à saúde E este espírito é maravilhoso, este espírito de coletivo, aqui todos pela mesma causa que é fazer bem à saúde A concorrência era forte, o meu objetivo era, além de ser a melhor portuguesa, era bater o meu recorde pessoal Os participantes que cruzavam-se connosco, apoiavam, chamavam por mim e isso também é bom Porque dá-nos sempre uma forcinha extra para corremos mais rápido